Boa tarde, senhores. Para haver quórum regimental, damos por aberto a presente reunião e iniciamos nossos trabalhos na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Consulto, senhores vereadores, a dispensa da ata, da leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 do 11, encaminhada por e-mail, aprovada e colete-se à assinatura. Correspondências recebidas do Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, Cruz Azul, ofício encaminhado à prestação de contas do pedágio beneficente, realizado no dia 5 de outubro. Da Caixa Econômica, ofício REGOV, BL, nº 564, 2019, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município no valor de R$ 416.319,16 no âmbito do programa de saneamento a todos. Podemos começar. Matéria da ordem do dia. Projeto aprovado na CCJ. Projeto de Lei Complementar nº 1903, de 2019, do Poder Executivo. O caminho aqui é o nosso relator. Projeto de Lei Complementar nº 1903, de Autoridade do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 944, de 10 de julho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação General, PME, e da Outras Providências. Trâmite urgente. Abstenção. Vereador Becker. Favorável, né? Favorável também. Só para explicar aqui, vereador, esse projeto entrou em setembro, né? Em setembro, os anexos do plano, tudo, os anexos entraram aqui, depois passou pela CCJ, aí a CCJ fez diversos apontamentos, o pessoal da secretaria veio do plano, fez os funcionamentos, ontem, na segunda-feira, se não me engano, trabalharam todas as questões, encaminharam para a CCJ, estiveram hoje, inclusive, na CCJ, fazendo os apontamentos, só para deixar seguro com relação à situação. Projeto de Lei Complementar nº 1907, de 2019. De Autoria do Poder Executivo, passo aqui ao nosso relator. Altero o dispositivo da Lei Complementar nº 955, de dezembro de 2014, cria o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Favorável. Vereador Becker. Favorável, presidente. Favorável também. Projeto de Lei nº 7.982, de 2017, também do Poder Executivo, passo aqui ao... Autoriza a concessão de auxílio financeiro a entidades que mencionem doutras providências, favorável. Vereador Becker. Favorável, presidente. Vereador Becker. Vereador Becker. Favorável também. Favorável também. O vereador Becker está abrindo ainda, não é? Acho que já podemos... Aprovamos aí. Aprovado. Desculpa, qual é o projeto? Projeto de Lei nº 7.000... Quatro ali, não é? Projeto de Lei nº 7.936, de 2019, de Autoria do Vereador Marcos da Rosa. Faço ao relator. Claro, a Tidela. Pública, Associação Curió, Amigos do Vale, favorável. Favorável. Favorável também. Só para colocar em votação. Agora apareceu, não é? Aprovado. 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 Aqui são as emendas, não é, Gabi? Essa aqui é a emenda nº 1, é do Projeto de Lei nº 7.959, do vereador Neri Topazio, não é? Aliás. Altera a redação do inciso 14º do artigo 9º, constante no artigo 1º do PLP, para os seguintes termos. Dia do Grande Garcia, no dia 21, vinculado ao Projeto de Lei nº 7.959, de Autoria do Vereador Ernesto Neri Topazio, que acrescenta o dispositivo do artigo 9º da Lei nº 8.362, de dezembro de 2016, para instituir o Dia do Reino do Garcia. Então, ele fez aqui a emenda modificativa, pós-diálogo que ele fez, inclusive, com o representante daquela comunidade, e o voto favorável. O Dr. Becker. Favorável. O Dr. Aliança. Presidente, eu já me manifestei antes, embora que a gente já tenha dois dias, um da Vila Itopava, em tendência da Vila Itopava, e também da Garcia, parece-me que esse foi um dos argumentos também, que tivéssemos aí um dia para isso. Eu não vi nenhum documento anexo, então, a gente já tem várias outras entidades que fazem e anexam, o vereador Adriano me falou agora. Então, eu vou votar favorável, mas eu vou esperar, eu tenho ainda duas entidades que querem se manifestar, eu vou receber isso durante a votação depois no plenário, aqui eu vou votar favorável. Voto favorável também. Aqui, também, a emenda supressiva, número 1, de 2019, também do vereador Ernesto Ney Itopazio, que é o projeto de lei 9.000 a 7.960. Faço aqui o vereador Adriano. A emenda supressiva, no sentido de corrigir vícios no projeto que institui a política de transparência na cobrança do PT no mundo subvenal, voto favorável, e aqui cumprimentar e parabenizar o vereador Ernesto Ney Itopazio, que recentemente esteve nesta casa, buscando apresentar bons projetos, boas ideias para o nosso município. E essa é mais uma, espero que não venha com veto, porque geralmente os projetos de transparência aqui de vários vereadores costumam receber veto, infelizmente, do executivo. Voto favorável. Transparência com relação às questões de PTU no município. Vereador Beccano. Favorável, presidente. Favorável, favorável também. Eu votei aqui, já não? Já votei, acabei me antecipando. Então está, projeto de lei nº 7.960, agora sim o projeto do vereador Ernesto Ney Itopazio Neto. Projeto em si, que institui a política de transparência na cobrança do PTU no município do plurianal, agora já com as emendas, com a emenda corrigindo os vícios, voto favorável. Vereador Beccano. Vereador Jans. Favorável, favorável também. Está aberta a votação. Aprovado. Aqui a emenda modificativa nº 1, 2019, essa do vereador Demar Becker, que é o projeto de lei nº 7.971. Emenda que altera as redações do capítulo e do segundo, em si segundo o artigo 1º e do parágrafo único do artigo 3º, para os seguintes termos. É autorizada a celebração de convênio privado para a administração totalmente gratuita para administração pública de cursos de primeiros socorros direcionados aos diretores, professores e funcionários das escolas públicas e particulares de ensino fundamental e educação infantil no âmbito municipal. Em si segundo os cursos visam capacitar pessoas para exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente nas escolas que exijam atendimento imediato. Parágrafo único, para fins de aplicação disposto neste artigo, deverá ser mantido em cada unidade escolar, materiais necessários à utilização de primeiros socorros custeados pelas instituições privadas, referidas no inciso primeiro do artigo 1º e fornecidos de forma totalmente gratuita para a administração pública, vinculado ao projeto de lei nº 7.971, de autoria do vereador Demar Becker, que dispõe sobre a celebração do convênio privado para a administração de cursos de primeiros socorros aos diretores, professores e funcionários das escolas públicas e particulares de ensino fundamental e educação infantil no âmbito municipal penal. voto favorável. Vereador Becker. Também quer dizer favorável. Vereador Becker. Parabéns, zero, Becker. Favorável. Agora sim, o projeto de lei nº 7.971, do vereador Rodemar Becker. Projeto em si, com o texto já lido anteriormente por esse relator, voto favorável. Vereador Becker. Mas a gente já pode saber, vereador Becker. Eu quero dizer que, presidente, que a gente apresenta um projeto importante para a cidade, onde não tem custo nenhum entre o município, não sei por que demora tanto, tem tantos empecilhos e coisas, mas eu quero dizer, senhores, que quando existe o público e o privado, quando é um projeto importante que vai beneficiar nossas crianças, o atendimento dos primeiros socorros, o ensinamento das professores e todos os funcionários que trabalham naquela entidade, entre os colégios e creches, para saber o procedimento de atender uma criança quando ela está engasgada ou quando a mesma trupeca se machuca ou cai num balanço, até o corpo bombeiro chegar, às vezes, esse curso vai salvar vidas. Não sei por que demorou tanto, mas quero dizer, senhor, muito obrigado por quem está votando a favor desse projeto. Favorável, presidente. Vereador Becker. Vereador Becker, parabéns, eu mesmo vou te dizer que a burocracia é enorme, eu tentei em 2017 algo parecido, e foram incondicional, não pode, estão fazendo, já fazem, não fazem, enfim, o senhor realmente foi persistente e corrigiu algumas emendas modificativas aí, então, parabéns à vossa excelência, voto favorável também. Só um pouquinho para colocar a votação aqui. De votação? O vereador Adriano... Projeto de lei nº 7.967, de 2019, de autoria do vereador Silvio Zimmermann. Passo aqui, eu, vereador. Denomina de Rui, Eduardo. Villequen. Villequen. Ponte a ser construída sobre o Ribeirão Garcia, no bairro Centro. Agora, essa ponte, eu não sei se é essa aqui, ao lado do Biangarte, enfim, não acessei o histórico desse senhor Rui Eduardo Villequen. Enfim, gostaria de pedir vistas desse projeto. Vamos lá, então, o vereador pediu vistas, que ele possa conversar depois com o vereador, então, só. Projeto de lei nº 7.964, de 2019, de autoria do vereador César Sim. Passo aqui ao nosso relator. Dispõe-se sobre a proibição de atuação de trânsito, por vida e montanamento do município penal, voto favorável. Vereador Becker? Favorável, presidente. Vereador Yens? Favorável. Favorável também. Não, tranquilo, Gabi. Então, já... A Gabi já vai colocar aqui para a votação. Senhores, já podem votar o 7.964, que é do vereador César Sim. Projeto aprovado. Projeto de lei nº 7.966, de 2019, do vereador Neto. Passo aqui ao relator. Agora sei a tela aqui. 7.966. Estabelece reserva de assentos preferenciais para as pessoas que especificam em terminais e pontos de ônibus de transporte coletivo urbano. Voto favorável. Vereador Becker? Mesmo que tenha dito esse projeto, mas também vou votar favorável. Vereador Yens? Favorável. Favorável também. Projeto aprovado. Projeto de lei nº 7.974, do vereador também, vereador Neto. Passo aqui ao nosso relator. Projeto de lei nº 7.974, dispõe sobre o Estatuto do Pedestro do Municipal do Banal. Pelo que eu vi, esse projeto recebeu o parecer contrário, embora tenha uma questão aqui de adaptação da lei municipal à lei federal que trata desse assunto com relação ao Estatuto do Pedestro. Bom, cada um vai fazer a sua opção de voto. Meu voto é favorável. E vou abster, presidente. Favorável. Favorável também. Então, acabou os projetos, não é, Gabi? Não tendo mais nada para votar, dou por encerrado a pauta de reunião de Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e aguardamos aqui a assinatura de vossas excelências. Ok. Ok.